Paranara! Estamos de volta! Foi só o efeito que eu peguei um pouquinho de lado! Trampo! Trampo! Excelente mesmo! Camalhão! Camalhão! Meio! Meio! Isso! Estamos de volta! Patrício! Olha aí! Júlio César! Júlio César! Derrubou o Cerezo, hein? Derrubou o Cerezo, Júlio César! Pede, Paulinho! Olha ele! Masquerando contra o Patrício e o Rodarte! Ele girou! Passa pelo Rodarte, Paulinho! Ficou pra trás também! Arrubou! Giovanni! Corta! Giovanni entrou no time! Depois a gente não sabe... Depois a gente confirma o lugar de quem! Desse exame de ordem! Márcio! 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 Põe juiz! Põe juiz! Põe juiz! Põe juiz! Põe juiz! Mudança! Vai sair o Márcio Calçado, vai entrar a Luiz Ernesto! Ernesto! João! Ernesto! E vai sair o Rodarte O Rodarte vai ser substituído Entrou o Márcio Calçado O Márcio Calçado não ficou nem um minuto fora O Rodarte se machucou Só sobrou o Márcio Calçado O Rodarte se machucou Entrou o Márcio Calçado De novo Já havia saído com a entrada do Luiz Ernesto Tá tudo bem com o Rodarte O Valdir Pérez escorregou Mas mandou uma frente Queres Isso daí é o Júlio César Juiz Ernesto Queres Tá acabando Valdir Pérez Ladrão Ladrão Eimido jogou pra bola Patrício errou a jogada Mas vai o masquerando contra ele Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Alan Prost Tem o Cerezo Errou, Oscar Falta do Cerezo Cerezo puxou o Alan Prost Errou, ele puxou o Alan Prost Tomou o cartão amarelo Cerezo nem reclama Cerezo nem reclama porque não dá Não dá pra reclamar Puxou o cara, tomou o cartão Vida que segue Vida que segue Vida que segue Vai bater pro gol Emílio Valdipérez pega Tem que chutar mais grande Valdipérez 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 lançou Mas calçado recuperou Valdipérez pega o chute Valdipérez do Alan Prost Vai velho, vai velho, vai velho Olha aí Lasqueirando ganhou Foi sozinho Bateu Valdipérez 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 tinha dois dentro da área Flávio Argolo Em vez de cruzar chutou Datena O Walter pegou O Walter se atrapalhou Fim de jogo Olha o Datena agora A gente não tem mais jeito Fim de jogo O Datena chutou O Walter segurou E acaba o jogo Final de partida Dois a dois Empate Vamos tomar um café Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência Vamos pro break Voltar